Música Olá, esse é o programa Pedagogia das Virtudes. Na edição de hoje você assiste a palestra da doutora em educação Renata Bittencourt, que foi realizada no primeiro seminário da Pedagogia das Virtudes, com o tema Atitude Amorosa como o Meio e Fim de uma Tão Educativa. Ela fala sobre a sua experiência como professora, a necessidade de reduzirmos as desigualdades sociais e a importância da pedagogia para a construção de um mundo melhor. Confira! A reflexão inicial é de que o nosso planeta Terra, ele tem cerca de 7 bilhões de pessoas. E, dentro desse cenário de 7 bilhões de pessoas, nós temos o Brasil, no nosso caso, especificamente, geograficamente falando, mais de 190 milhões de pessoas. E, quando a gente fala desse número enorme, é comum a gente pensar na maioria das pessoas. Só que, quando a gente estava falando no bem-estar da humanidade, a gente está falando também da importância de se pensar a individualidade. Então, não basta para a gente pensar que a maioria está bem, mas a gente tem que pensar naqueles que não estão. E como está? Como estão esses dados hoje? Eu trouxe para a gente começar a refletir alguns dados que vocês já sabem, já tinha essa circulação por IDH, PIB, qualquer índice que possa mensurar isso para a gente hoje, que, nos países em vias de desenvolvimento, mais de um bilhão de pessoas não têm habitação adequada. Então, dentro dessa pizza que a gente traz aí como gráfico, esse laranja e esse avermelhado aí faz parte daquele grupo de pessoas que não têm habitação adequada. E, dentro desse conceito de habitação adequada, nós temos 100 milhões de pessoas sem abrigo. 100 milhões de pessoas. É muita gente. E, a partir dessa reflexão, a gente começa a se colocar num patamar diferenciado e a gente começa a perceber a responsabilidade social que nós temos, já que as nossas condições de vida são extremamente diferentes de grande parte da população mundial. Falando, então, no âmbito da educação, vamos fazer um recorte para ver esses dados, que não são tão alegres, tão interessantes de serem vistos, mas é a nossa realidade. Nos países em desenvolvimento, pelo índice do relatório de desenvolvimento humano, mais de 800 milhões de adultos são analfabetos. E o Brasil tem cerca de 13 milhões de analfabetos com mais de 15 anos de idade. Não estou falando aqui dos analfabetos funcionais. A gente, como o meu objeto de estudo é a educação superior, a gente sabe que nós temos diversos, o número é grande também, de alunos universitários analfabetos funcionais. Ainda, como dado, no Brasil, 16,27 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza. Esse conceito de extrema pobreza traz para a gente que a família dessas pessoas possui renda mensal abaixo de R$ 70,00 por pessoa. A gente tem muita coisa para falar a respeito do que está negativo. Então, esses dados vêm para mostrar e para confirmar que, do jeito que está, não está bom. E não basta a gente pensar, a gente tem que agir. E como agir? E hoje a academia, as universidades como um todo, todas as instituições de educação superior, elas têm que estar diretamente relacionadas à prática social. Quando a gente fala da extensão universitária ou da pesquisa, a gente tem, obrigatoriamente, que levar para a sociedade esses resultados que nós temos alcançados para que a gente possa ter uma modificação social. E eu acredito ainda mais, e penso também nessa linha de Hannah Arendt, que, para mim, também é um norte das minhas reflexões, o caminho para acabar com a injustiça social é existir vontade política. política no sentido mais amplo que se possa ter desse conceito político, da ação política humana. E é preciso, nesse sentido, dessa vontade política, agir em conjunto. E esse agir em conjunto é um esforço a partir da contingência pessoal de cada um, agindo com justiça, para justiça e pela justiça. nas ações em casa, nos relacionamentos pessoais, sociais, profissionais, sejam eles quais forem, nós temos que agir com uma vontade política de ir contra essa estrutura que nos traz aí tanta injustiça social. E esse esforço conjunto só existe também se nós pensarmos no esforço individualizado. O esforço conjunto não é o esforço que anda sozinho. O esforço conjunto é o esforço de cada um dentro desse país. Às vezes, a gente esquece isso. A gente acha que as coisas andam só e que a gente não tem que fazer nada individualmente. No caso específico, estou falando da minha área, o que a gente pode fazer, o que a gente tem como resultado, quais são as tendências na educação superior brasileira, o que a gente pode fazer para modificar a prática pedagógica dos professores e também a formação do aluno como um aluno cidadão. Como está, então, essa ação educativa na educação superior? No Brasil, em 2011, são dados que a gente traz aí do INEP, 2.651 instituições de ensino superior no Brasil, 400 mil funções docentes na educação superior. O perfil dessa função docente, a gente fala função docente porque o professor, às vezes, quando a gente identifica, ele dá aula em mais de uma instituição e não tem como mensurar isso. Nas instituições públicas, normalmente, no sentido estatístico, predomina o sexo masculino como professor e nas instituições privadas também. A idade, nas públicas, 44 anos e nas privadas, 34 anos. Nacionalidade brasileira nas duas, escolaridade nas instituições públicas, doutorado e nas privadas, mestrado. É claro que essa modificação tem sofrido uma modificação efetiva. E o regime de trabalho na função docente, normalmente, em tempo integral, nas públicas e comorista nas instituições privadas. Quais são as tendências das práticas pedagógicas desses professores que foram identificadas nas pesquisas acadêmicas? Na prática do professor em sala de aula. Primeiro, falta de formação específica da docência. O professor entra em sala de aula sem formação específica para a docência. Ele tem conhecimento daquela área específica, mas ele não tem formação específica para ser professor. Então, a pessoa se forma em uma área de conhecimento, entra em sala de aula sem nenhum conhecimento. Ele vai pela experiência que ele teve. A inadequação dos métodos utilizados em relação aos conteúdos programáticos das disciplinas. A avaliação centrada em instrumentos. A resistência dos alunos ao ensino sem diálogo. E essa resistência dos alunos como tendência também força um pouco esses professores, graças a Deus, a se mexerem um pouco. E a separação entre teoria e prática também é uma tendência. Como se isso fosse algo possível de ocorrer. Então, é importante a gente salientar a importância dessas pesquisas. A importância dessas pesquisas até pelo impacto social decorrente de uma atuação pedagógica do professor em sala de aula. Nós sabemos que, às vezes, uma fala de um professor modifica substancialmente a vida daquele aluno. Para sempre. Para o bem ou para o mal. A gente tem essa ênfase agora na reflexão em cima do bullying, etc. E a gente tem que pensar a responsabilidade do professor em sala de aula. Até porque, como as famílias hoje têm uma tendência a estarem desmembradas, vamos dizer assim, para não falar pior, a gente tem uma responsabilidade como formador em substituição ao papel dos pais. E aqui eu não estou falando da educação básica, educação infantil. Eu falo da formação na educação superior. Hoje nós temos uma entrada de alunos com 16, 17 anos nos primeiros e segundos semestres dos cursos de graduação. Nós temos, então, jovens, jovens carentes, quase crianças, necessitando de uma orientação, e o professor faz esse papel ainda na educação superior. No Brasil, então, a gente deveria, pelos estudos que a gente tem identificado, a gente deveria didaticamente dividir três competências específicas para o professor na docência universitária, para que ele realize uma prática pedagógica significativa. A competência na área específica do conhecimento, é claro que o professor tem que ter conhecimento daquele conteúdo que ele leciona. Outra, competência na área pedagógica. Como o professor pode avaliar um aluno se ele não sabe nem o objetivo daquela disciplina, o conteúdo, qual é a didática, quais são as possibilidades, como o aluno aprende, o que ele pode modificar. Quando você tem um aluno com necessidade educacional especial em sala de aula, você tem uma turma que tem um aluno cego, você tem uma turma que tem um aluno surdo. Como lidar com essa questão em sala de aula? Então, cada turma é diferente, porque cada indivíduo é diferente. E a terceira competência é a competência na área política como cidadão comprometido. O bacharel professor, então, ele é contratado hoje como professor de um curso e o requisito mínimo legal para a contratação é o diploma dele em bacharelado. Cada instituição decide se vai contratar especialista, mestre ou doutor, mas isso não é uma exigência básica. Então, você pega um profissional recém-diplomado num curso de graduação e ele entra em sala de aula sem ter noção da responsabilidade que ele tem como professor. As exigências nacionais para uma formação específica para aquele professor entrar em sala de aula são poucas. A obrigatoriedade de formação não existe quando a gente fala de educação superior. Então, a gente tem pedagogia das séries iniciais, pedagogia de tudo que você pode imaginar, agora, pedagogia para a educação superior não existe. E isso era uma reflexão, quando me formei em bacharelado, no curso de bacharelado, eu pensei, poxa, o que eu preciso para entrar em sala de aula? Sempre fui muito perfeccionista nas minhas coisas e eu não queria entrar despreparada. E eu descobri que eu não precisava de nada, que eu precisava circular meu currículo, à época, a exigência era menor. Então, eu comecei a pensar que existia alguma exigência legal, mas isso não existe, isso foi muito marcante para mim e talvez por isso eu tenha seguido esse caminho de um preparo mais sólido de pesquisa para poder assumir a sala de aula na educação superior. Eu trago aqui, então, Paulo Freire para ilustrar a reflexão nesse momento e acredito plenamente que a educação não transforma o mundo, pensando nesse mundo como algo distante da gente. A educação muda pessoas e as pessoas transformam o mundo. Parece muito claro, muito óbvio, mas a gente esquece isso do dia a dia. Parece que a educação, a gente luta pela educação, as políticas públicas da educação, mas parece que é algo muito distante da nossa vida e ele está no dia a dia, no seu contato em casa com a sua funcionária. Em todos os lugares, essa educação se encontra. Não é dita a educação formal apenas, mas a educação transformadora, ela transcende esses limites de qualquer sala de aula e de qualquer escola. E, também, além disso, a profissão de professor não se resume, então, à aplicação dessas técnicas. Não basta o professor ter conhecimento da didática para ser um excelente professor. Ele tem que estar comprometido, ele tem que querer educar. E esse querer educar é um esforço tamanho, é um esforço significativo, e você só consegue educar quando você ama o outro. E aí a gente traz essa reflexão para o nosso tema de hoje, que é essa atitude amorosa. A receita, se alguém quer alguma receita para que você tenha uma prática pedagógica na educação superior, que eu estou falando da educação superior, que seja uma prática pedagógica diferenciada, é você amar o seu aluno, o professor amar o aluno, amando o outro, respeitando o outro, as suas diferenças e aceitando. Isso é extremamente difícil quando você fala de grupos de pessoas que você não tem conhecimento anterior, você entra em uma sala de aula com um professor e ama aquela turma. Não é qualquer pessoa que pode ser professor. professor, educador, que realmente dê resultado daquela prática pedagógica. A atitude amorosa com o outro não significa anular a si mesmo, mas perceber que, na vida e em sociedade, o outro faz parte de você. não só nesse sentido da reflexão, para ficar algo interessante de se pensar, mas tudo o que você faz pelo outro, de uma maneira, aquilo reflete no seu futuro. Então, até se você quiser ter um pensamento extremamente narcisista e egoísta, ajude o outro, porque você vai estar se ajudando. No mínimo, tudo volta para você. Não existe. A vida em sociedade, e essa é a nossa vida, a gente não tem como sair dessa estrutura, o que você faz para o outro reflete em você mesmo. Então, o primeiro passo é amar a si mesmo e depois amar o outro. E, amando a si, você ama o outro também. Nós temos, então, dois extremos dessa prática pedagógica. Uma prática pedagógica espontânea, reiterativa, imitativa, daquele professor que entra em sala de aula, repete o que ele já presenciou, o que ele já viu, o que ele fez em uma outra disciplina. E, por outro lado, por outro extremo, a prática pedagógica reflexiva, criadora, ou inovadora. E aqui eu falo, não é deixar de lado o que já existe de bom, não é jogar tudo que já existe fora e tentar buscar novo, é você aproveitar o que já existe e melhorar o que já existe. A inovação dentro da estrutura. Você tem coisa, não adianta a gente querer mudar o mundo e achar que a gente tem condição de apagar o que aconteceu anteriormente, até porque nós temos muito. Nós estamos aqui, nós somos formados na educação tradicional. Temos essa reflexão hoje, temos consciência da nossa responsabilidade porque aqui estamos. e, para encerrar, então, minha fala, gostaria até de ter um tempo maior com vocês, mas deixo aqui algumas reflexões, então. E você, cada um de vocês, por que você está aqui nessa proposta, nesse movimento da pedagogia das virtudes? por que você se encontra aqui pensando sobre isso? E pensando sobre isso ainda mais. Além de pensar o que você tem feito na sua vida diária, pelo planeta em que você vive, por essas sete bilhões de pessoas que você sabe que você pode e que você tem condições de modificar. porque, como eu falei, a modificação ela é individual. A modificação do conjunto só vem da modificação individual. Por que? Nós só temos condição de transformar o mundo na medida em que cada um passe a ter consciência da sua responsabilidade individual e haja com amor em respeito ao outro e respeito à sociedade. Então, o que você tem feito pelo outro e por você? Essa é a minha reflexão, é o que eu trago para vocês. Eu quero partilhar alguns sentimentos e algumas ideias propondo a seguinte inversão. Nós, educadores e educadoras, e aqui eu tomo, como alguns colegas já sinalizaram, a educação no seu sentido mais geral. Então, ao falar de escola, eu estou falando da educação infantil até o doutorado, mas também estou falando das igrejas, estou falando do Estado, estou falando das famílias, estou falando das instituições que se colocam no papel da maturidade de educar aqueles que estão crescendo. Nós, dessa escola, de maneira geral, estamos sempre dispostos a dar lições. Nós sempre temos algo a dizer sobre o que aconteceu, sobre o que deixou de acontecer, sobre o que está acontecendo. Eu quero propor, nessa pequena partilho, uma inversão. Eu não estou interessado nas lições que esses espaços educativos têm para ensinar, ao menos não nesse primeiro momento. Eu estou interessado e desejo partilhar com vocês a nossa capacidade de aprender com a vida. Que lições a vida está nos oferecendo? Como nos avaliamos como aprendizes da vida que possuem o papel de educar? Como nos avaliamos, já que somos aprendizes da vida e possuímos o papel de educar? Pelo que eu consigo perceber, a sociedade, de uma forma geral, não aponta para a superação da escola, como alguns autores têm sinalizado, mas nos pede uma profunda revisão. Penso que a vida, de certa forma, assiste nossas aulas pela janela do lado de fora. Precisamos convidar a vida, e a vida sedenta na janela pelo lado de fora das nossas salas de aula, nos faz um pedido simples. Deixe-me entrar. Bate na janela ansiosa e fala deixe-me entrar. E nós, apressados para vencer o conteúdo, não conseguimos deixar a vida entrar. Os nossos conteúdos, os planos de ensino, os projetos pedagógicos, os planos estratégicos das nossas instituições perderam o lastro. perderam o lastro com a vida. Os conteúdos nasceram da vida e da reflexão sobre a vida. Mas, na pressa de ensiná-los, nós fomos deixando de fora de sala de aula a própria vida, que é a origem dos conteúdos. Nós não podemos perder tempo com a vida, pois temos muitos conteúdos para vencer. E a ideia de vencer conteúdo é uma fala muito comum no espaço educativo. como se eu estivesse numa guerra a ser vencida. E eu tenho que vencer o conteúdo do semestre, eu tenho que vencer o conteúdo do dia, eu tenho que vencer o conteúdo da aula. Conteúdos para vencer, então, é essa fala muito comum, comum e reveladora desse estado de guerra que existe entre o tempo disponível, a quantidade de conteúdos e a atenção dos nossos educandos. No esforço de compreender os sintomas, o que eles revelam e o que eles escondem, eu quero partilhar com vocês uma hipótese de uma lição que talvez a vida queira nos dar nesse momento histórico que a gente passa. Nós vivemos uma grande intensidade de busca e de encontro. Todos nós, em todos os cantos, fazemos um movimento de grande busca nesse momento contemporâneo que a gente passa. Uma grande parte da nossa população, em especial dos grandes centros como Brasília, possuem uma sensação constante de atraso e desencontro. Eu duvido qual de nós aqui já não acorda atrasado, com uma sensação eterna de atraso. Agora, a gente não sabe bem para onde está correndo e, muito menos, do que está correndo. Vivemos, então, com grande intensidade esse desejo de busca e de encontro e, não raras vezes, a escola promove e amplia esse estado de desencontro, apesar de ser ela um órgão social, um organismo social, junto com os outros, de promoção do encontro. Grande parte das escolas está mais ocupada com a manutenção do seu próprio negócio ou com seus indicadores de avaliação, que é o caso das públicas, do que com a sua tarefa principal, que é educar. grande parte da energia da escola é ocupada e perdida com a ação meio e não com a ação fim. A escola precisa de se reencontrar consigo mesma e, assim, ajudar no encontro tão desejado da nossa sociedade que nos procura e espera de nós uma posição ou um comportamento de maturidade. A escola precisa ser essa árvore frondosa de sombra para os mais novos. Obrigado. Então, esse foi mais um programa Pedagogia das Virtudes. Não perca o seminário completo sobre o assunto que será exibido nesse sábado às três da tarde. Obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto